Música Salve rapaziada, firmeza aqui é o Freita Sejam muito bem vindos a mais um vídeo E nessa ranqueada aqui eu to caindo em Clock Tower Cara, o lugar das tretas tem muita gente caindo aqui Eu vou pegar essa MP5, eita Ai meu deudo, ó o outro Capota lixo Já pega MP, opa eu to quebrando aqui ó Pega MP5, põe no lugar de rush Vem cá, já ativa a louca Chega como quem não quer nada, ó Vou capa Ai meu deudo, que isso, que isso Da onde é isso Ó Meu amigo Ah não, vou até Vou até Não, vou dar até uma recuada aqui Fiz meu trabalho Caraca, 4 kills Os cara foi de ralo numa questão de segundos Eu vou dar uma recuada aqui rapaziada Não é porque eu sou covarde não, tá Por mais que vocês pensem que eu sou covarde Eu não sou não, tá Eu to recuando pra deixar Não, na verdade eu to recuando pra pegar o kit E dar tempo de vocês deixar o like no vídeo Que esse começo de partida foi insano Então enquanto eu dou essa luteadinha aqui atrás de um kit Cara, pausa o vídeo, não precisa nem pausar Só vira a tela do seu celular aí Ou desce o mouse no PC Deixa o like, cara Não custa nada Deixa o likezão aí, merece Não é esse começo de partida insana 4 kills, 4 capos Os cara no paraquedas Boiando pipa Fui lá, cortei a parede Credo, sobe outro Beleza, ative a lock aqui, ó Vou por baixo do túnel Cara, tá difícil, viu Achar um kit nesse lugar O dia que eu achar um kit aqui, cara Vai ser Vai tocar uma musiquinha de fundo Eu não vou por aqui Mas nem que me pague 15 dólares em barro de diamante Nunca que quando eu tô sem kit, mal de lute Eu passo por baixo desse túnel Eu evito passar até quando eu tô bem Ó o pau quebrando aqui, ó Vamos avançar aqui como que não quer nada Vou chegar aqui, ó Como que não quer nada Na caladinha Os cara tá lá na casa central Opa, tem um gelinho ali, calma Calma que tem um gelinho ali Eu vou pegar aquele gelinho, ó Peguei o gelinho Achei o kit Pega Vou pegar o kit Kit, 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 kit Kit, 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 kit É a musiquinha do 007 personalizada, entendeu Agora vamos passar nesse cara aqui, ó Deixa eu pegar esse M4 A gente tem que ter cuidado, né, rapaziada Não é só ruxar em todo mundo É porque no começo de partida eu fiz 4 kills Em fração de segundos, assim Dando capa em todo mundo Matando dois no paraquedas Que eu vou fazer isso pro resto da minha vida A vida não é um morango, não Nem sempre as coisas vão dar certo Como você planejou Mas você tem que se esforçar Pra fazer com que Aquilo dê certo Mas Se não der certo Fazer o que? Aprendizado, meu filho Só que eu não quero ter aprendizado Nessa partida aqui Não sei se você tá entendendo Eu não quero ter aprendizado Aqui, entendeu Eu quero ganhar, cara Eu quero ganhar Eu quero Eu quero mostrar para o meu público Que eu sou capaz De ser um vitorioso na vida Ó Hum Olé Opa, agora eu vou Ah, não Desceu Covarde Ronaldo Vem cá Aqui, ó Hum, ele tá no cantinho aqui, ó Não Sobe de novo Sobe de novo Calma aí que tá Numa Numa novela aqui, né É um vai e volta A vida é um vai e volta, meu amigo Calma aí, vamos trocar tiro logo, meu filho Eu não gosto dessa Dessas idas e vindas, não Ó, tô escutando, hein Tô escutando o elemento, hein Tá em cima Ele subiu de novo, meu amigo Ah, o bicho é insistente, viu Ué Ah Meu Deus Ai, Ronaldo Que susto Ele vai descer Ele vai vir com tudo Tá vindo Ai, meu Deus do céu Tomou capone Do freitone Fica esperto Fica esperto Porque Eu já sabia, entendeu Rapaziada Vou falar pra vocês uma realidade Vocês me perguntam muito Sobre movimentação Pedem pra eu fazer um vídeo, né Sobre as dicas de movimentação Falar sobre Então já que vocês pedem, cara Eu vou fazer Mas lembrando que é uma opinião pessoal É algo meu Então eu vou ser totalmente sincero É Movimentação O que que é movimentação? Pra mim Movimentação é gel rápido E capa preciso Capa encaixado Samba Quem samba É musa de carnaval É pagodeiro É É ferrugem Entendeu É Zeca Pagodinho Cara Se o cara ficar sambando na minha frente Ele toma três capas E cai duro no chão Entendeu Já pode mandar enterrar Manda pro IML Esse negócio de sambar De movimentação rápida Eu faço Tá Eu faço Não vou negar As vezes eu gosto de dar uma Uma brincada Por quê? Porque é bonito Entendeu E é exatamente por isso que o pessoal faz Porque é bonito Parece ser algo impossível de se fazer E fica bonito Só que não é a verdadeira Não é Ah não Fora Maldição Como é que eu tava dizendo Como é que eu posso dizer Não é a verdadeira Não é aquele algo Que vai te deixar melhor Não vai te favorecer em nada Esse negócio de movimentação Ai Que misera Porque Cara É muito melhor Você ser preciso No capa E no gel Do que você ficar sambando Entendeu Sambar cara É algo pra enfeitar o seu jogo Pra deixar você Com um vídeo Ah não Não Você não tá aí né Tá ele tá Ah velho É pra fazer Por exemplo Um vídeo Ah fui pra lá Fui pra cá Voltei Pulei Dei capa Isso daí é bonito Cara Só que não é necessário Você fazer num campeonato Por exemplo Se você for fazer isso Contra alguém Que tem a noção de jogo E sabe jogar Você vai tomar bala Entendeu Não é Não é Necessário você fazer Porque pra você Na sua câmera Você tá rápido Nossa Você tá incrivelmente veloz Só que na câmera dele Você não tá saindo do lugar Praticamente Então você vai tomar capa Enquanto você poderia Pegar um cover Ou pegar um gel E analisar o posicionamento dele E bolar uma estratégia Você tá lá Miseras Você tá lá sambando Entendeu Vou fazer o seguinte Vou cortar pra direita Vou mostrar pra vocês aqui A verdadeira A verdadeira Movimentação The best Movimentations Of Brasil Man Aqui ó Por baixo do túnel Pegou ele aqui por baixo Miseras Já me viu Já velho Ah Gel rápido Aí ó É disso que você precisa Entendeu Aí o pessoal pensa Bom Movimentação é você ir pra lá Pra cá O cara serra as balas E você dar capa nele Não Geralmente é fácil Fazer na ranqueada É fácil Eu faço várias vezes aí Vocês já viram em vários vídeos Eu fazendo isso Só que Há riscos de eu morrer Muito maiores Do que Do que eu ter feito agora Por exemplo Gel rápido E dois capas O risco de eu morrer Se eu tivesse sambado Era muito maior Então a verdadeira Movimentação rapaziada É gel rápido E capa preciso Comece a treinar isso Comece a treinar isso Beleza Eu vou chegar nesse cara Aqui velho Tem um gel ali Tem um gel aqui Será que tem um cara Nesse gel Tem Tem ninguém Não tem ninguém Eu vou meter o pé Tem cara nessa gorita Aqui também Eu vou fazer o seguinte Eu vou embora Eu vou me embora Relaxa galera Eu não quero Dominar o terreno De vocês Será que dá pra passar aqui Nem queria mesmo Ah então Freitas Você quer dizer Que a movimentação Não é necessária Não Pelo contrário É muito necessária Inclusive eu já falei Aqui em vários vídeos Que quando eu fiquei Sem gel no aberto Eu dependi da minha Movimentação E eu precisei Sambar na frente Do meu inimigo Só que é muito mais Vantajoso Você jogar um gel Na cara dele E bolar uma estratégia Enquanto ele tá No outro lado do mapa Do que você ficar Sambando na frente dele Sem ter o que fazer Dependendo Somente do seu capa E se você acertar Entendeu Se você acertar É lucro Se não Você vai tomar bala na cara Entendeu Então é muito mais vantajoso Você treinar um gel rápido E um capa preciso Pra nas horas de Ó tem cara aqui Pra na hora que você precisar Você conseguir dar o capa Entendeu Treina isso cara Não fica se preocupando Com movimentação rápida não Porque isso é consequência Você vai aprender Com o tempo O cara tá lá em cima Não tem mina Que? Ah, corre não Ai meu Deus do céu Tomou capone Do Fredione Calma aí Deixa eu ver Tem outro cara lá em cima Tá? Não era só esse não Parece que ele estava Dividindo um hotel aqui Não era só esse cara aqui não Ele tá no último andar Provavelmente Porque aqui embaixo Eu não tava Os caras dividindo uma P Aqui velho Como assim mano? Bom, vou subir direto Com a lock ativado Que assim eu acho Que ele não acompanha A velocidade Ah não Vou fazer o seguinte Vou colocar a mina Calma aí Ativa a lock Pega a mina Toma aí companheiro Ele deu no telhado Ah não Ai meu Deus do céu Tomou puxadone Do Fredione De capone De sarradone De Ah Relaxa gente Calculado Foi calculado É bait É bait Entendeu? Eu quis cair de lá de cima Deixa eu rir lá um kit aqui Enfim rapaziada Espero que vocês tenham entendido O que eu quis dizer cara Comecem a treinar Gel rápido Busquem o Woody Eu já recomendei muitas vezes o meu Pra vocês se acostumarem Que é muito bom o gel rápido Ó Meliante safado Vamos avançar aqui ó Pela casinha Porque aqui a gente pode rajar o gel dele Sem correr o risco de tomar tiro Pegou a negativa malandro Malandro Aqui a gente já sabe que essa trocação rapaziada Não compensa Então vamos fazer o seguinte Aquela recuada de lei Eu já recomendei muitas vezes o meu Woody Cara Porque pra mim é um Woody muito vantajoso Pra ter gel rápido Por mais que eu tenha Ando tendo muitas dificuldades né Depois da atualização Eu tô errando muito o botão Porque eles diminuíram Né Eles diminuíram o botão E aumentaram ali Aquele botãozinho ali Que troca pra fogueira Pra drop E eu tô clicando muito errado as vezes Então Tá complicado Na calada da noite Como quem não quer nada Marcando os meus inimigos Fora da safe Para que eles não possam Adentrar em meu território Ó Ei Eu vou pegar esse cara Já vou jogar na cara dele Ei Eu travei no muro cara Gente Eu falei Eu avisei Eu avisei no começo da partida Ó A vida é feita de altos e baixos Você faz uma skill maravilhosa Pra morrer igual retardado Grudado no muro cara Como Como assim Deixa eu pegar a visão desse drone Oi Meu amigo do céu Meu camarada O que que tá acontecendo aqui A reunião é É greve Esse cara vai vir por aqui Mas eu tô na negativa Ele não vai me ver Ó Ó Tarde é demais Tarde é demais Que isso Todo mundo tirou da onde Calma aí Tá tudo pra cá Vai Miseras Bota a cara Tarde é demais Companheiro Eu fui pela negativa Porque eu sabia Que esse elemento Ia querer vir me marcar Aí pela negativa Ele não tinha minha visão Na hora que ele me viu Sai Maledito Me deixa em paz Na hora que ele viu Que eu já tava em cima dele Era tarde demais Meu amigo Tem muito cara aqui Esse negócio tá insano Ah não Vou estourar esse carro Deixa ele lá Esquite Mano acertou um capa Como eu tava dizendo Na hora que o cara Viu que eu tava aqui já Era tarde demais Porque ele tomou Capone do freitinho E ficou tonto Caiu duro no chão Enfim Vamos pegar esse carro aqui Pra safe Porque senão Eu vou atrasar minha vida aqui Só deixa eu pegar o gelo Pegar o gelo aqui Boa O gelo é a crossbow Agora podemos ir pra safe Vou pegar lá o bombeiro Porque lá eu tô safe Mano Eu startei outra partida aqui Pra né Fazer o encerramento do vídeo Porque Vocês gostam de ver O endgame né Vocês gostam de ver O final do jogo As emoções De uma batalha final Então eu vou mostrar aqui pra vocês Eu morri igual um bobo cara Meu Deus Eu travei no muro cara Fiquei Tô com vergonha Vou cortar essa parte do vídeo Mentira eu vou nada Eu morro assim direto rapaziada Por mais que vocês Né Acham que eu sou um Um baita de um jogador Eu morro assim direto Eu sou burro Como é que esse cara Ah não Aqui ó Entrei na casinha Tenho a visão de todo mundo Vejo tudo e ninguém me vê Mano Tem um cara aqui Nossa Mas que eu tô fazendo um estrago Com essa dozinha aqui Essa dozinha é nada Essa dozona né Isso daqui não é uma dozinha Não é uma bazuca nuclear Isso daqui Deve ser estudado Tem que tomar cu Cuidado Nossa senhora O cara lá do Do mapa bermuda Me dando tiro aqui O cara tá lá em centosa Qual foi Irmão Engraçado que eu tô dentro da casa Ele tá lá fora Ele não toma rush nas costas Não Se fosse Aí boa Boa É disso que eu tô falando Cadê Cadê o cara que atirou aqui Vambora amigo Hermano Já La cefe fechaste para cá Então tu Tu hermano Tu tienes que Hacer para cá A ceja O mais rápido possível Não sei que merda Eu tô falando Olha ali lá Calma Vamos esperar o momento certo Quem tem pressa Come cru Não Quem tem Quem tem calma Sei lá mano Quem tem calma Consegue o que quer Entendeu É isso aí cara Vamos esperar aqui Aguardar calma Deixa eu vir um pouco pra cá Porque eu tenho visão da ponte Ó a ponte tem visão minha Eu quero matar o cara do Do morro Ele não tá safe né Não ele não tá safe Ele vai ter que vir Olha lá Tá vindo Calma Tem que pegar A visão dele toda Opa Agora sim Tô fazendo capa Maledito Vou fazer o seguinte Nossa O cara já pegou a árvore Dino é rápido Mas você não vai sair daí não Irmão Tu não vai sair daí não Dino malerito Rádio eu vou ia matar tu Nossa Dino Nossa mas eu não acredito Que falta de respeito Cara O Dino me deu um soco no pote Véi Quase que eu morro Tomei capone Do Dinones Essa foi boa Essa foi maravilhosa Calma aí Deixa eu jogar A crossbow lá Ah véi Que isso Cadê esse caderno Ele foi pra esquerda Tomou capones Do Dinones Tomei na verdade né Ó tem um granada Vou fazer o seguinte Vou jogar aqui na esquerda Porque ele tá aqui Aí ele vai ter que correr pra cá Aí eu venho aqui E jogo aqui Aí eu jogo aqui Morreu o Dino Ih Morreu não Calma Ele veio pra baixo de mim Mano Eu vou fazer o seguinte Vou ter que adiantar safe Não dá pra me ficar trocando Ó Ah tu não vai sair daí não 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 Negativo Vai meu filho Ah não Mas o que que tá acontecendo Ó Vou fazer o seguinte velho Cuidado com o Dinones O pó tá quebrando ali Calma Só quero saber do meu posicionamento Não quero guerra O homem quando ele tá em paz Não quer guerra com ninguém Eu Perdi o Dino Acho que ele morreu pra safe Vamos lá Já é esse gel Acho que ele botou uma pressão Nesse elemento Não tô nem aí Eu vou dando um tiro no gel Quebrei o gel E vou tentar subir o capone Ai meu Deus do céu Toma um capone Já vai botando a pressão Em cima dele Tata 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 Desculpa Me emocionei Vamos lá Vou botar aqui O gel Granadinha Opa Mas é um vacilão mesmo Nossa eu vou te matar Cadê você Quem é que atirou em mim Ali embaixo Ah não é aqui em cima Ah Gel na cara dele Recarrega 12 Pre-fire Nossa senhora Eu errei o pre-fire Aqui embaixo Ai meu Deus do céu Toma um capone Era o último Nossa esse cara Ah ele matou O outro que eu tava Botando pressão lá Enfim rapaziada Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando que É minha opinião pessoal Referente a movimentação Vocês me perguntaram muito Então é isso aí cara Tamo junto É nóis Até a próxima E falou